O que cê tá falando por aí, tá acabando comigo Saiu de casa, encheu a cara, ainda assim me sinto perdido É do Deus humano que você tá fazendo comigo Eu ainda tinha medo, não sou correspondido Você tá falando longe de mim, Brasil se tiver O que cê fala por aí, dizendo que esqueceu O amor da sua vida já não sou mais seu O que cê fala por aí O que cê fala por aí, não machuca não Deve de piedade no meu coração E vai te sentindo sua falta Volte amor, não maltrata Volte amor, não maltrata O que cê fala por aí, tá acabando comigo Eu saio de casa, encheu a cara, ainda assim me sinto perdido É do Deus humano que você tá fazendo comigo Eu ainda tinha medo, eu ainda assim me sinto perdido Eu ainda te amo, eu ainda sou correspondido Você tá falando mal de mim, pra se sentir bem E eu sei O que cê fala por aí, dizendo que esqueceu O amor da sua vida já não sou mais seu O que cê fala por aí O que cê fala por aí Não machuca não Vem de piedade no meu coração E vai te sentindo sua falta Volte amor, não maltrata Volte amor, não maltrata Vem de piedade no meu coração É do Deus